Olá pessoal, aqui é Leo Denise Camargo e hoje eu vim trazer essa receita maravilhosa para vocês. Hoje vamos aprender a fazer cinnamon rolls ou esses tradicionais rolinhos de canela com uma cobertura super tradicional e eu vou mostrar tudo para vocês. Vem aprender comigo e conhecer essa textura e sabor que vocês vão se encantar. Para darmos início a nossa massa, aqui eu tenho 200 gramas de leite integral e eu vou adicionar aqui 75 gramas de ovos. São claras e gemas misturado, tá? Vou misturar bem aqui o meu leite com os ovos. Vou adicionar 50 gramas de açúcar refinado, 8 gramas de sal e para completar 8 gramas de fermento biológico seco. Poderia ser 24 gramas do fresco. E eu vou verter essa minha mistura sobre a minha farinha de trigo. Eu tenho aqui um total de 600 gramas de farinha de trigo forte para panificação. E agora eu vou agregar aqui todos esses ingredientes com a minha farinha de trigo. E para finalizar os ingredientes, eu vou adicionar 85 gramas de manteiga em temperatura ambiente. Para facilitar aqui o meu processo, eu vou virar essa massa na minha bancada. Como a minha massa ainda está bem firme, eu posso adicionar um pouquinho mais de leite, caso eu queira, tá? Então, para facilitar aqui, eu vou adicionar. Eu tenho aqui nesse copo 70 gramas de leite. Mas eu começo lá com 200 gramas, porque dependendo a força da sua farinha, não vai absorver todo esse leite, tá? Então, você começa com 200 gramas no começo e depois, caso necessário, você pode adicionar mais um pouco aqui, como eu estou fazendo. Olha como a massa já está bem mais bonita. Agora ela estica, ó, e não se rasga com tanta facilidade. Eu consegui incorporar mais 70 gramas de leite. Foi tudo. Então, eu utilizei 200 lá no começo e 70 para finalizar. 270. E agora a nossa massa já está bem, ó, bem lisa, bonita. Agora, vou bolear ela, vou dar uma achatada. Nós vamos tampar ela com plástico e eu vou deixar essa massa descansar apenas por uns 10 minutinhos. Só para que ela relaxe e fique mais fácil de abrir. Enquanto isso, vamos fazer o recheio. O recheio é muito simples, tá? Eu vou misturar aqui 135 gramas de açúcar mascavo com 6 gramas de canela em pó. E vou misturar bem esse açúcar com a canela. Se você achar que tem muitas bolinhas, passa essa mistura por uma peneira para facilitar. E agora que a gente misturou, nossa massa já descansou aqui 10 minutinhos, olha. Do jeito que eu deixei ela aqui, na mesma bancada nós vamos abrir. E agora, olha, eu vou aqui com a minha mão dar mais ou menos um formato de um retângulo. Agora, nós vamos abrir essa massa num retângulo bem grande. Eu abri um retângulo com 60 centímetros de comprimento por 40 de largura. E agora, eu tenho aqui 85 gramas de manteiga sem sal. Eu vou passar essa manteiga sobre a minha massa toda. Eu quero uma camada fina. Essa quantidade é o suficiente para espalhar bem. Essa quantidade de manteiga, ela pode variar do tamanho da sua massa. Do quanto você abrir fina. Tá na minha aqui hoje, sobrou um pouco. Então, eu usei aqui em torno de 60 gramas somente. E agora, eu vou jogar a nossa misturinha de canela com açúcar mascavo pela massa toda. E é realmente bastante, gente. Eu tenho que cobrir toda essa manteiga com o meu açúcar mascavo e canela. Por isso que é uma massa que vai pouco açúcar, tá? O doce a gente completa aqui. Foi toda a minha mistura, tá? É importante que você coloque com delicadeza, porque tem que forrar por completinho aqui. E agora, olha, a gente vem fechando, enrolando a nossa massa. Cuidado pra, conforme for enrolando, não arrastar muito o açúcar. Tentar ele enrolar nessa espessura que a gente fez. E fecho aqui. Porque eu não quero sujar toda ela em volta de açúcar. Vou virar o meu cordãozinho aqui com a emenda pra baixo. Vou só retirar o excesso de canela aqui da mesa, da bancada, pra gente poder trabalhar. A grande maioria, pega uma linha, tá? Existe como cortar assim e como cortar com a faca. Cruza a linha no tamanho que você quer e puxa. Assim, corta a fatia certinho. Eu coloco uma régua pra ver. Tá? Aí, eu corto mais ou menos, aqui tem que dar umas 18 fatias. Eu corto mais ou menos com 3.3, ó. Eu vou cortando assim, que eu tenho em média 18 certinhos. Vou marcar ela todinha e depois com a linha a gente vem cortando. Olha, eu mostrei com a linha branca pra vocês verem como faz. Mas eu gosto de usar essa linha transparente. Que ela é um pouquinho mais fortinha. Olha que linda que elas ficam. E eu vou fazer isso com todo o meu rolinho. Bom, eu terminei de cortar todos os rolinhos. E agora, eu peguei aqui uma forma, tá? Que ela tem 24 cm de comprimento por 32 de largura. E estou dispondo os nossos rolinhos. Perceba que eu sempre vou pondo a ponta que fique de lado com outra, tá? Pessoal, quem tem café, quer servir essa guloseima de forma individual, pode assar um rolinho desse dentro de uma forminha daquelas de empada ou ramecã de porcelana. Que ela vai ficar bonita como uma flor, só ela. Ou mesmo naquelas formas de bolo com buraco no meio, pra formar uma espécie de uma rosca, tá? Isso é da forma que você desejar. Bom, terminei todos os nossos rolinhos. Eu esqueci de mencionar com vocês que eu untei a forma com um pouquinho de manteiga. E olha, o restante eu coloquei aqui numa forminha de buraco no meio, pra vocês verem que bonitinha que fica também. E agora sim, eu vou tampar com plástico a minha forma e vou deixar fermentar. Agora eu preciso um crescimento aqui da minha massa. E eu já mostro pra vocês como ficou após a fermentação. Então, tradicionalmente, os nossos rolinhos de canela são consumidos com uma cobertura com base de quentese. E nós vamos fazer essa cobertura agora. Eu coloquei aqui no bolzinho 120 gramas de quentese. E eu vou dar uma quebrada, uma mexida nele. Pra que ele fique um pouco mais molinho, tá? Mais maleável. Eu vou acrescentar aqui 60 gramas de manteiga, chá em temperatura ambiente. E vou agregar os dois. E pra finalizar, 250 gramas de açúcar refinado. Poderia estar utilizando aí açúcar de confeiteiro, que é bem fininho. Como eu usei açúcar refinado aqui, eu vou dar uma batidinha. Aqui ele já está pronto. Se você não quiser ter que bater, use um açúcar mesmo de confeiteiro, que é bem fininho. Olha que pasta bonita que a gente fez. E ela fica muito saborosa. Eu vou reservar ela pra usarmos daqui a pouquinho. Nossos rolinhos de canela já cresceram. Um bom tanto. E agora nós vamos levar eles para assar. Olha esse daqui também. Esse outro modelinho que eu fiz pra vocês verem. Vamos levar pra assar em forma a 180 graus Celsius. Por aproximadamente 20 minutinhos. E eu volto pra mostrar o resultado. Acabei de tirar os nossos rolinhos no forno. E agora, olha, com a nossa cobertura que tá bem fluida, eu deixei fora de geladeira. Eu vou colocar a nossa cobertura com elas ainda bem quentes. Para que derreta em cima delas e nos traga a cremosidade desejada. Nossos cinnamon rolls ficaram prontos e estão deliciosos. Olha isso, gente. A cobertura, ela meio que se derrete e penetra nos nossos rolinhos. Tem esse outro formato que eu tirei antes da forma, né? Pra colocar a cobertura. Se for pra fazer nesse formato, eu aconselho cortar as fatias um pouco mais grossas do que isso. Olha, porque fica muito baixinho, né? Esse formato, essa espessura fica bacana pra assar dessa forma. E a gente vai destacando pra comer. Vamos ver essa textura como ficou. Tem pessoas que gostam deles mais crocantes, tá? Pode deixar mais tempo. Eu prefiro tirar assim, levemente crocante por fora. Mas olha, super macio. Tá vendo? Vamos cortar bem no meio pra vocês verem como que fica essa delícia. Olha isso aqui, olha. Ele solta em lascas, olha. A canela com açuquinha e com essa calda, olha. Gente, fica delicioso. Olha, ele se solta todinho, tá vendo? Olha. Um sabor único. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Quem gostou, dá um like. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho pra receber notificações. E ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigado pela companhia. E até a próxima aula. Tchau, tchau. 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 Tchau.